Quem está aí? Madame Samovark. Achei que gostaria de tomar um chá. Mas a senhora é... a senhora é... Cuidado! Isso é impossível? Eu sei que é, mas estamos aqui. Eu disse que ela era bonita, não disse? Está bem, Zy. Já chega. Devagar agora, não derrame. Obrigada. Foi um gesto muito corajoso seu, querida. Todos nós achamos. Mas eu perdi meu pai, meus sonhos e tudo mais. Anime-se, menina. Tudo há de acabar muito bem. Vai ver. Ora, mas veja só. A gente está garelando quando há uma ceia para preparar. Zy. Até logo. E agora, como vamos vesti-la para o jantar? O que é que eu tenho lá? Ah, aqui está. Vai ficar linda neste ano. É muita bondade sua, mas... Eu não vou jantar. Mas tem que ir. O jantar está na mesa.